E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje mostraremos isso aqui, que vocês já estão vendo no vídeo. VSTT, aqui é o ponto inicial de partida, para quem não conhece, da linha 6 laranja do metrô, onde aqui será montado as duas máquinas que farão as perfurações, uma no sentido São Joaquim, gente do centro, e a outra vai no sentido norte, sentido Brasilândia. Trazendo esse vídeo, informações para vocês hoje, dia 30 de junho de 2021, agora são exatamente 2 horas e 34 minutos. Olha só pessoal, o tamanho do guindaste que chegou aqui. Tem dois, mas tem um que já chama atenção pelo seu tamanho. E é isso pessoal, o cenário dos próximos meses, a montagem e a descida das peças para o poço, de onde será o ponto inicial de partida das perfurações, como vocês já estão vendo no vídeo e já acompanham bom tempo no canal, que sempre estamos atualizando aqui. Realmente, a área que ocupa aqui os espaços que vai ser preparado, todo esse processo de perfurações, aqui no poço, no VSTT, bem aqui do lado da marginal Tietê, tem um açaí do lado, estamos na região aqui de Freguesia do O, já está mostrando para vocês essa máquina gigantesca, esse guindaste, que chegou e está sendo preparado para o arruiçamento das peças, que vai ser preparada para fazer a perfuração e trazendo informações para vocês. Olha só pessoal, que máquina gigantesca aqui, que vocês já podem perceber no vídeo. E é isso pessoal, trazendo esse vídeo e informações para vocês, para que vocês fiquem inteirados de tudo que acontece na linha 6 laranja, e eu falei que ia acompanhar esse processo de montagem dos Shields aqui com vocês. São dois, como vocês já vem acompanhando, e essa peça pessoal, que vocês estão vendo os operários ali, acredito que ela é a parte aqui, uma das partes principais, onde abriga os motores. Olha só, provavelmente essa é a parte principal, a primeira né, uma das primeiras, onde vai ser montada a parte de broca, de motores né, é aí aonde vai ser responsável pela força que vai precisar dos Shields aí. Para quem não lembra né, vamos estar voltando, mostrando algumas informações para vocês. São mais de 15 quilômetros de linhas né, do metrô da linha 6 laranja, que vai contar com 15 estações ligando a Brasilândia ao centro São Joaquim. Fazendo esse trajeto em menos de meia hora, 23 minutos, para ser preciso. E para quem sempre tem dúvida, vamos voltar mais uma vez aqui falando. O Shield vai passar pessoal, o Rio Tietê, vai passar por baixo, e vai passar sentido São Joaquim. É, vamos ver se a gente consegue virar essa página aí, porque tem sempre pessoas perguntando como é que vai ficar essa questão. A questão aqui é a seguinte, vai passar um Shield por baixo do Rio, sentido São Joaquim, e o outro vai subir sentido Norte, Brasilândia. Vocês já estão vendo os operários aqui, fazendo toda a preparação, testes do guindaste, que vai fazer a remoção né, das peças que vão ser preparadas para perfuração lá embaixo. E a gente mostrou ali um túnel que está sendo feito no sentido Norte, que eles chamam de área segura, que está sendo escavado pelo método túnel mineiro né, que são 100 metros à frente parte do ponto de partida. Aquele ponto onde vocês estão vendo os operários ali embaixo, está fazendo aquela preparação, aquela parede ali, que é no sentido São Joaquim no centro. Ela vai passar, passando pelo Rio, chegando lá no Aquinos, no Poço Aquinos, e a próxima estação que ela vai ser visitada, o Shield, é a Santa Marina. E seguindo Santa Marina, a próxima é Água Branca, Sesc Pompeia, Perdizes e por aí vai pessoal, até chegar na estação São Joaquim da linha 1 Azul, que vai ter essa conexão. E aqui, como vocês já estão vendo né, quem não lembra, vamos voltar aí que a antiga empresa Move São Paulo, que era uma empresa do grupo Ordebrecht, que tocava essas obras da linha 6. Mas vocês já sabem né, o período que passou, a empresa abandonou as obras e no ano passado a empresa Aciona assumiu essas obras. Para quem não sabe, a empresa Aciona é uma, ela é uma empresa espanhola e esse método de trabalho que vai ser, consiste a linha 6, é uma PPP pessoal, é uma parceria público-privado. Para quem não lembra, vamos, estamos falando sobre isso né. Como é que funciona esse, esse, esse sistema? O que funciona é o seguinte, a empresa ela vai arcar com a construção da linha 6 laranja e vai ter algumas partes aí que o estado aí vai arcar aí, mas é uma parte bem menor, mas a maioria do custo é a empresa que vai assumir e ela vai ter uma concessão de 20, 20 anos aí, para explorar a linha 6 laranja, que vai se chamar linha Universidade, quando tiver em operação. Até aqui tudo bem né pessoal, vocês conseguiram entender, são 20 anos né, ela vai ficar mais ou menos até 2025, até o final de 2025, para entregar a obra, pronta e explorar por mais 20 anos, comercialmente, a linha que vai, vai se chamar linha Universidade, porque ela vai pegar aí umas das principais Universidades, uma delas é a PUC e a Marquense, lá no centro. Bem interessante, trazendo esse vídeo vídeo hoje para vocês, dia 30, último dia do mês de junho e a gente vai estar mostrando para vocês tudo o que acontece de obras na linha 6 laranja, que vem recebendo um bom ritmo. VSE Tietê, aquele poço lá onde eu falei para vocês, a perfuração sentido norte, ela vai começar nessa área que eu falei para você, uma coisa chamada de área segura, são 100 metros à frente desse ponto, que o shield vai começar a perfuração, que eles chamam de área segura né, o método de escavação é o túnel mineiro né, é um método que podemos dizer manual né, as máquinas fazem as escavações e já vão colocando o revestimento. E em breve pessoal, vamos trazer também por esses dias a fábrica de aduelas, que fica lá na região de Perus, que é para quem não sabe que são aduelas, são aqueles anéis de concretos, que conforme o shield vai fazendo a perfuração, vai sendo colocado ao mesmo tempo, praticamente simultaneamente. Olha só os dois avanços que já temos nessa área pessoal, vocês viram lá o guindaste gigante que chegou e aqui a gente já vê o desenho de dois poços né, de ventilações que vai ter nesse ponto, vai ter saída de emergência né, vai ser toda uma área preparada, não me pergunte pessoal porque aqui tem dois poços, avanços eu não não sei dizer hoje e agora nesse momento que eu estou gravando para vocês, mas a gente percebeu aqui que tem um poço do lado né, bem começou aqui provavelmente depois, porque vocês lembram no último vídeo que eu gravei aqui, tá na playlist, para quem não viu vale a pena ver os avanços da linha 6 laranja, a gente só viu esse poço da esquerda e eles começaram a fazer a escavação de um outro poço aqui da direita, é bem provável que essa parte aqui esteja ligado àquele processo que eu falei da área segura né, onde vai ser montado o shield, bem nesse ponto aqui, como vocês perceberam e esse guindaste aqui gigante aqui também né, para quem não percebeu tem três guindastes na área do VSTET, ponto inicial de partida da linha 6 laranja e é isso pessoal, essa obra tem previsão para final de 2025 está pronta, é uma das obras mais aguardada da cidade hoje na questão de metrô, como vocês estão recorrendo canteiros de obras da linha 6 laranja aqui no ponto inicial de partida, já conta um grande número de operários e maquinários, sempre chamou atenção nessa parceria, eu acredito que esse tipo de parceria tem tudo para dar certo, estamos bem otimistas né, pessoal da região que mora aqui na da freguesia dual, brasilândia, a região aqui de né, sempre tá bem ansioso e esperançoso com essa linha, assim como eu também que vem acompanhando todo esse processo desde o começo junto aí com vocês e olha só o guindaste que tá sendo preparado pessoal, ele vai ser responsável por manuseio das peças que vão ser montadas lá, eu não sei como vai ser esse processo, mas é bem provável que os anéis né, dos tatuzões sejam montados na área aqui em cima e eles desçam inteiro lá para baixo para ser terminado a montagem, até porque aqui tem uma área maior, um espaço melhor para eles trabalharem, vocês perceberam que há umas tendas do lado, é bem provável que algumas peças que não pode se molhar né, tomar chuva nem sol, então ele deve ficar com essa cobertura e a gente vê o guindaste aqui que é gigantesco né pessoal, para quem não lembra lá linha 2 verde lá na análha franco tem um guindaste desse tamanho lá, menor um pouco que esse né, mas já é uma de uma de grande proporções e aqui atravessando é o VSE Aquinos, como vocês entenderam o trajeto ele vai passar por baixo do rio, aqui vai ter uma área de manobras de um pátio subterrâneo bem nessa área aqui, bem na saída aqui do VSE Aquinos, esse é o VSE Aquinos que vai ser o Poço de Ventilação, ele tá passando pelo mesmo processo de escavação né, eles onde consiste eles escavarem um pouco mais à frente, para que a máquina possa receber alguma espécie de manutenção quando chegar nesse ponto também, para que ela possa seguir, esse trajeto pessoal descendo ali ó, na nossa frontal, a próxima estação é a Santa Marina, como eu falei para vocês lá do outro lado, lado, realmente o canteiro de obras da linha 6 sempre nos impressionou pelo cuidado e o trabalho que o pessoal vem seguindo né, tem um exaustor do lado desse, na entrada do Poço, vocês viram os operários acabando de sair no sentido Santa Marina, esse é o sentido pessoal que eles acabaram de sair, que é o São Joaquim e voltando para o nosso lado esquerdo fica sentido Brasilândia, essa é a área, tem um terreno aqui do lado que tinha uma empresa fazendo a limpeza, é bem provável que aqui vai subir uma obra aí de prédios de condomínio bem do lado do VSE e vai ficar bem próximo aqui entre duas estações, Freguesia do O lá do outro lado e a Santa Marina, sem contar ainda que vai ter uma conexão com a linha 7 e a linha 8 lá da CPTM na futura estação lá, Água Branca, que vai ser toda reformulada para receber essas conexões com a linha 6 laranja, olha só que bacana ali pessoal, vocês estão vendo as máquinas lá no fundo, a marginal Tietê e seu trânsito normal e lá do outro lado o VSE Tietê trazendo essas informações para vocês, então fica ligado no canal para não perder nenhum detalhe dos próximos vídeos, tem os vídeos bem bacana da linha 6, espero vocês, espero vocês para o próximo vídeo, um abraço a todos e até o próximo vídeo, falou pessoal! Tchau! 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 Tchau!